Vamos agora a Nova Serrana. Boa tarde pra você de Nova Serrana. Nova Serrana teve um final de semana de muito esporte nas finais das competições que fazem parte da comemoração do Dia do Trabalhador. As competições começaram em março. Foram 29 modalidades esportivas disputadas em vários bairros da cidade. Os jogos de tênis foram realizados nestas quadras no bairro Fausto Pinto da Fonseca. Nova Serrana é um ritmo muito acelerado, né? A gente vive aqui numa cidade que a correria é fora do normal. Então, assim, o esporte vem pra poder desacelerar um pouco e trazer um pouco de tranquilidade pra gente também. Este ginásio no centro de convenções se transformou em uma grande arena onde foram disputados os jogos de futebol. O esporte, ele é saúde, ele é socialização, ele é vida. E nós começamos em 19 de março, 19 de março, 29 modalidades. Cada um tem sua aptidão e Nova Serrana mostra a força do trabalhador, mas que também é um esportista e é muito prazeroso ver o que está acontecendo aqui na cidade, nessa festa do trabalhador. No bairro Bela Vista, a galera do skate deu um show nas manobras. Muitos deles já participam de um projeto social realizado no bairro que ensina as técnicas do skate. Um deles é o pequeno Petrônio, de seis anos, que em poucos meses no esporte já deixou o pai orgulhoso. O esporte salvou a minha vida. Eu saí de um estilo de vida pra outro que eu não tenho como voltar pro outro caminho. E vendo isso no meu filho agora, é mais prazeroso ainda, porque eu sei que é um caminho sem volta. É uma ida só pro topo. O bom caminho. O bom caminho. A corrida de rua e o downhill foram outras duas modalidades disputadas. Nós sabemos que quem pratica alguma atividade esportiva, ele tem muito menos chance de ter problema de saúde. Então, num país de sedentários, o esporte tem feito a diferença, trazendo saúde e trazendo vida pras pessoas. E essas 29 modalidades, desse praticamente um mês de todo dia de competição, traz aí para o trabalhador, para toda Nova Serrana, saúde, alegria, competição. E o esporte fazendo tudo, gerando tudo isso pra todos nessa grande festa. Que legal, hein? Parabéns a todos que participaram. 29 modalidades, muito esporte pra todos os gostos. Bom, nós sabemos que pra alcançar, inclusive... Vamos agora à Nova Serrana. Boa tarde pra você de Nova Serrana. A Nova Serrana teve um final de semana de muito esporte nas finais das competições que fazem parte da comemoração do Dia do Trabalhador. As competições começaram em março. Foram 29 modalidades esportivas disputadas em vários bairros da cidade. Os jogos de tênis foram realizados nestas quadras no bairro Fausto Pinto da Fonseca. Nova Serrana é um ritmo muito acelerado, né? A gente vive aqui numa cidade que a correria é fora do normal. Então, assim, o esporte vem pra poder desacelerar um pouco e trazer um pouco de tranquilidade pra gente também. Este ginásio no centro de convenções se transformou em uma grande arena onde foram disputados os jogos de futebol. O esporte, ele é saúde, ele é socialização, ele é vida. E nós começamos em 19 de março. 19 de março, 29 modalidades. Cada um tem sua aptidão. E Nova Serrana mostra a força do trabalhador, mas que também é um esportista. E é muito prazeroso ver o que está acontecendo aqui na cidade, nessa festa do trabalhador. No bairro Bela Vista, a galera do skate deu um show nas manobras. Muitos deles já participam de um projeto social realizado no bairro que ensina as técnicas do skate. Um deles é o pequeno Petrônio, de seis anos, que em poucos meses no esporte já deixou o pai orgulhoso. O esporte salvou a minha vida. Eu saí de um estilo de vida pra outro que eu não tenho como voltar pro outro caminho. E vendo isso no meu filho agora, é mais prazeroso ainda, porque eu sei que é um caminho sem volta. É uma ida só pro topo. O bom caminho. O bom caminho. A corrida de rua e o downhill foram outras duas modalidades disputadas. Nós sabemos que quem pratica alguma atividade esportiva, ele tem muito menos chance de ter problema de saúde. Então, num país de sedentários, o esporte tem feito a diferença, trazendo saúde e trazendo vida pras pessoas. E essas 29 modalidades, desse praticamente um mês de todo dia de competição, traz aí para o trabalhador, para toda Nova Serrana, saúde, alegria, competição. E o esporte gerando tudo isso pra todos nessa grande festa. Que legal, hein? Parabéns a todos que participaram. 29 modalidades, muito esporte pra todos os gostos.